Depois de passar uma temporada e meia na Europa, primeiro no Leverkusen, segundo no City, conquistando tudo e se tornando até ídolo do time. O jovem Belo de Norte, mais conhecido como Luquinhas, resolveu fazer algo que não é comum no mundo do futebol. Vivendo praticamente seu auge com 88 de classificação geral, apenas 21 anos de idade, o campeão do mundo resolve fazer o que ninguém esperava. Ele simplesmente dá tchau para os seus companheiros do City e vai para o seu time do coração. Senhoras e senhores, vamos para a última temporada do nosso Rumo ao Estrelato 2024. Então é isso, rapaziada, chegamos no time do coração dele, o Vasco da Gama. E Lucas, por que sai do City agora com 88, 21 anos e vai para o Vasco da Gama? Como eu disse, a gente vai jogar nossa última temporada nesse PES aqui, nesse Rumo 2024, porque já está chegando aí o FC 25, não falta muita coisa, estou com outras ideias de vídeos. Então resolvi fazer a última temporada, a gente vai para o nosso time do coração e aí tem duas informações aqui bem interessantes. Primeiro, a gente não conseguiu ganhar o Brasileirão, a gente teve a oportunidade de jogar com o Criciúma e com o Pai Sandu e a gente não conseguiu ganhar em nenhuma das tentativas. Na verdade, a gente jogou a Série B com o Pai Sandu, o Criciúma jogou duas temporadas no Brasileirão e não conseguimos. O Vasco também não está bem, está com 21 pontos na 12ª posição, então a gente teria que fazer uma campanha histórica. Mas a outra competição que me chamou muita atenção foi a Libertadores. O Vasco está nas oitavas de final e ganhou o primeiro jogo contra o Universidade Católica por 1x0. Então aqui a gente também teria a chance de conquistar um super título a nível de América do Sul pela primeira vez, já que a gente não conseguiu também conquistar a Libertadores. Vai dar certo? Não sabemos. Mas vamos junto aqui para essa última temporada, vamos fazer isso ser legal, já deixa o like e se inscreva no canal, mano. E claro, vai ter outros vídeos aí durante a semana, sempre aí dois vídeos para vocês. O homem chegou engravatado, né? Agora é o seguinte, gente, vocês estão ligados que a minha posição é meio campo ofensivo. E a gente jogou assim na carreira toda, né? Só na seleção brasileira que a gente joga meio que de meio campo de ligação, meio que se fosse um volante ali que sai para o jogo. E aí, olhando o plano de jogo desse Vasco aqui, a gente vai jogar de meio campo de ligação. Não tem jeito, tá? Não tem jeito que o Vasco joga uma tática que não tem a nossa posição. O Vasco joga com dois pontas e um atacante. Dois volantes, três zagueiros e os laterais. Então, o que eu vou tentar fazer? Mesmo jogando fora de posição, eu vou me apresentar lá como se fosse um meio campo ofensivo o tempo todo para a gente criar jogadas e ajudar esse Vasco que precisa. É uma pena que não tenha o Felipe Coutinho aqui, senão seria uma dupla absurda. Mas o Coutinho acabou de chegar, né? Essa é a verdade. E a nossa estreia vai ser contra o São Paulo fora de casa. Imagina o impacto dessa contratação, cara. É como se o Vini Júnior, por exemplo, agora que tem tudo para ganhar a bola de ouro, fosse para o Flamengo do nada. Tipo, imagina assim, né? Ele foi cria do Flamengo, é o time do coração dele. Imagina, ele volta para o Flamengo do nada. Seria doideira. Ou o Rodrigo ir para o Santos. Coisa do tipo, assim. Só para vocês terem uma ideia do impacto disso aqui. Então, vamos lá, rapaziada. Os times já estão aí. Faz muito tempo que eu não jogo. O uniforme do Vasco já está pronto. E aqui o Ramiz Rodrigues também está. E se liga ele aí, ó. Ele e o Lucas. Então é isso. Estamos aqui com a camisa 10, hein? A gente é o LC8. Mas achei justo a gente usar a camisa 10 no Vasco, já que... É o time de infância dele. É o time dele, né? O time do coração dele. E a gente chega com um patamar absurdo, né? Como melhores do mundo. Um dos melhores do mundo. Ó, vamos lá. Além de ter conquistado tudo agora na Europa. A gente chega realmente em um nível acima. Ou podemos voltar para o LC8. Já chega para cima do Pablo, mas não deu. Comenta aí o que vocês acham que a gente deve fazer. Se a gente usa aí a camisa 10 antes de acabar a nossa série. Ou voltamos para a 8. E é falta para o São Paulo. Vem bola na área. Tira dali. Vai sobrar para eles. O São Paulo tenta chegar. Chega lá, meu amigo. Fecha aí, fecha aí. Isso. De novo vem de São Paulo. Nestor. Ó o Eric. Chega ali a marcação em cima. Briga, ganha. Bola no Lucas. Já sai jogando. Vai o Vasco. Boa bola. Pode se mandar a camisa 9. Eu acho que é o Cleiton. Está na cara do gol. Brigou com o zagueirão. E não chutou, velho. O tal do Samon. Vou fazer pressão aqui. Eu falei para vocês. Sou main-campo de ligação, mas vou jogar em cima mesmo. Se eu ver que não estiver funcionando, a gente pode tentar treinar aí a posição de ponta. Que o Vasco joga com dois pontos nessa tática. Vou até atacante. São Paulo é bem qualificado. Vem para cima de novo. Ó o Eric. Vai chegar ali, vai levando o Eric. Tem dois. Driblou bonito. Que isso? Vai deixar o cara fazer tudo? Vem o Lucas. Briga aqui. Consegue segurar. Já toca na ponta. Boa bola. Lá vai o Vasco. Pode tocar no Lucas. Ele traz para a esquerda. Bateu no Rames. Chegamos bem. Chegamos bem. Esse Eric está jogando bem, cara. Do que correr justamente a aproximação do adversário. O jogo está muito corrido, velho. O jogo está a mil. Os dois times correndo a mil. A bola meio que não para. Não tem falta. Não vai para fora. E olha o Rames Rodrigues. Que bolão para ele. Botou na frente. Chegou bem a zaga. Roubou uma bola na raça. Linda roubada. Bola para ele. Já toca de lado. Vem o Vasco trabalhando. Caramba. Escapamos aqui do primeiro. Escapamos de mais um. Já toca aqui. Boa jogada. Vem o cruzamento. Bola na área. Tira a zaga. Quem vai? Quem vai? Briga aí, filho. Nossa senhora. O juiz marcou falta. Para o São Paulo. Alô, seu juizão. Aí não, né, cara? Bola aqui no meio. A gente consegue escapar. Já toca bonito. Boa chegada do Vasco. Lá vem. Bateu bonito. Gol. Fala do DVD. Ele faz. E o Vasco apronta para cima do São Paulo aqui no Morumbis. Chegamos bem. Participamos bem na jogada, mano. Já mostra a sua importância aqui nessa estreia. Aumentando muito o nível do meio campo do Vasco. A gente sai do marcador e olha o passe agora, ó. E também o nosso outro jogador foi muito esperto. O David. Corta e chuta bem para fazer 1x0 para o Vasco. Um pouco apetite para fazer o segundo. E agora o São Paulo já está vindo com o Rames que também é bom de bola, né, mano? Na vida real não do certo, mas aqui no jogo ele é bom para caramba. Tira a bola daí. Cuidado. Instinto para isso, né? Para sair para o jogo com qualidade para poder incomodar. Já procura lá na frente. Outro atacante. Ah, mano. Para. E o Vasco faz um bom segundo tempo. Ai, acabei perdendo para o Rames. Boa bola, Lucas. A gente quase roubou a bola. A bola fica com eles ainda. Na estica ali o São Paulo vai tentando chegar. O Lucas Moura toca. A gente ajuda um pouco na marcação. Resolveu virar o jogo. 70 minutos. A gente tem que sustentar esse resultado. Seria uma belíssima estreia. Boa. Já toca na frente de novo. Vem o Vasco. João Moreira. Ah. DVD poderia ter dado o bote ali e pegado a bola de novo. Patrick, pensa, pensa. Cuidado aí, hein? Deixa o outro pegar. Passa meio errado. Salva ali. Outra bola lançada. Agora fica com o Vasco ainda. Nossa, senhor. Que que é isso, mano? Que idos, cara. Não dá. A gente vem tentar ajudar na marcação. Briga. O São Paulo fica com a bola. Tô com medo de tomar um gol. Eles tão chegando cada vez melhor. Olha o Rames. Tem muita gente aí. Boa. Não deixe jogar. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Vem São Paulo de novo. Lucas Moura. Vai acabar o jogo. A gente tem que pegar essa bola. Olha o Rames. Mano, o Rames. Chegamos bem. Roubamos a bola. Vamos tocar pra frente. Encerra a partida. O Vasco vence um jogo difícil. Não conseguimos marcar na nossa estreia, mas participamos bem do jogo e bem ali do lance do gol. Com a vitória, o Vasco sobe pra décima posição. 24 pontinhos no meio da tabela. A gente tá almejando lá na frente. Mas olha só quem é o líder. O Esporte Recife com 37 pontos, mano. Que isso. Tá com uma vantagem muito boa pro segundo colocado, que é o Corinthians. E quem tá caindo no momento? Grêmio, Botafogo, Juventude e Ceará. Bom, e falando ali em G4, a gente vai enfrentar agora um time do G4, né? O segundo colocado, Corinthians, que sempre é um jogo difícil contra o Vasco. Vai ser em São Januário. E o detalhe, depois a gente tem um jogo chave pra esse nosso retorno. A gente voltou pensando muito no Brasileirão, mas ainda mais na Libertadores, né? A gente vai pegar a Universidade Católica aqui. A gente tem uma vantagem, então a gente tem que estar inteiro pra esse jogo aqui. Não podemos se machucar. Sei lá, mano. A gente tem que estar inteiro pra esse jogo aqui. Deixa eu ver o que o nosso Ramon Dias, que tá aqui ainda, ó. Vai aprontar. Botou o Paulinho na ponta direita. Tá, Adson, Cleiton, Galtanes. Meu Deus, quem é vascaíno sabe. Tem uns jogadores aqui que não dá, mas não tem o que fazer, né? Agora tem um lateral direito aqui, Paulinho, com 82. Que isso? É da base esse moleque, mas já tá volio pra caramba aqui. Tá muito bom. Vamos ver o que tem no banco. A gente nem olhou direito aqui, ó. O Praxedes, que entregou um gol na vida real, tá aqui com 80. Tem o tal do Rodrigo com 80, mano. Esse Rodrigo, acho que já até saiu do Vasco. Sforza tá aqui. O Léo Jardim, o goleiro reserva. Só pra vocês terem uma ideia, né? O Verrete não tá aqui. Pelo menos eu não vi o Verrete aqui. Pô, faz falta, hein? O Verrete aqui seria interessante. E o João Vítor, que na vida real é o melhor zagueiro do Vasco, tá no banco. E vamos fazer a nossa estreia em São Januário, então. Pra nossa torcida, pra cima aí do Corinthians. Vamos lá, bola rolando. E olha o São Januário, como é bonito, né, mano? Torcida ali, lotada. Pulando a torcida do Vasco. Já mostra aqui a habilidade. Eita, o cara veio aqui na força, quase roubou. Acabou roubando, mas foi falta. Tá vendo, Lucas? Fui pra cima do Moscardo aqui. Acabei perdendo. Agora a gente rouba a bola, o juiz deu falta para o Corinthians. Que isso, mano. Que exagero. O juiz exagerado. Entrou pilhado pro jogo esse cara aí. Mano, não foi pra cartão. Foi uma falta normal de jogo. Fui tentar roubar a bola, ó lá. Cara, não foi pra amarelo. Tem que tomar cuidado pra não ser expulso, hein? Olha o Yuri Alberto. Já toca atrás. Ai, quase roubamos a bola. Ih, meu juizão caseiro. Só que não, né? A gente tá jogando em casa. Juizão safado mesmo. Falta neles. Vamos ver se foi. Foi nada. E tem uma chance incrível o Yuri Alberto pra fazer o gol. Lá vem na batida. Nossa senhora, que medo, mano. Tão aqui, hein? Toca de lado. A gente tem que construir aqui. Tem que dar um dinamismo pra esse meio campo aqui do Vasco. Um elástico ali. Vira o jogo. Paulinho. Vasco trabalha. Boa chegada. Fecha dois. Conseguimos ficar com a bola. Boa jogada. Já toca lá na ponta. É o Vasco trabalhando. Quem pega a bola e passa. Ele traz pra esquerda. Bateu. Prensado. Fomos chegando. Foi trabalhando. Tocando a bola. Girando. Olha como a gente sai da marcação. Marcação do Corinthians tá forte, mano. A gente aparece bem de novo. Bota na frente e soltar aquela bomba, ó. O zagueirão foi bem. Escanteio pro Vasco. Vem o cruzamento. A bola vai lá atrás. Tira. Vai sobrar com o Vasco. Cuidado. Falta. Falta. Deu uma puxadinha ali. Vem bola na área do Corinthians. Tira a zaga. Vai pegar lá, será? Escanteio. Pressão do Vasco. Lá vem o cruzamento na área. Cruzamento. Tira. Bola pro Lucas. Ele chuta bem de fora da área no cantinho. Salva o goleiro. Que defesa, velho. A gente já procura espaço. Ai, mano. Eu já tinha preparado o drible. Quase que deu certo. Boa chegada. Vasco tá bem na partida. Vai embora, vai embora. Tentou um toque na frente. Não deu. Um passe meio estranho, mas deu certo. Tranquilo ali. O Moscardo sai com ela. Olha lá. Chega no Lucas. Bota na frente. Toca pro lado. Soltou. Vai brigar. Não vai dar. Cruzamento na área. Ele é pra fora. Quase no último lance do primeiro tempo. O Corinthians faz. Sai mal agora o jogador do Corinthians. Lá vai o Lucas. Levou. Vai chutar. Bateu firme. Defesaça do goleiro. Aproveitamos o erro da saída de bola do Corinthians. E quase marcamos o nosso primeiro gol. Olha isso. Como ele teve um controle muito bom. Porque a bola veio forte. Sai da marcação. Bateu firme. Mas não foi tão no canto, né? Foi meio que em cima do goleiro. De novo vem o Vasco. Escanteio. Cobra curtinho. A gente já tá aqui. Pra dar aquela... Tem até espaço pra cruzar. Escapou do primeiro. Levou. Lá vem ele. Bateu no cantinho. Gol. Gol. O primeiro com a camisa do time do coração sai. Chamando totalmente a responsa nesse jogo. Jogando muita bola. Jogando em casa. Com o estádio lotado. Olha como ele vai pra cima. Escapa do primeiro. Aí vem o segundo. Ele escapa do segundo. E aí essa batida é característica. Dessa vez não deu pro goleirão. 1x0 pro Vasco. Gol do LC10. Se liga só, manos. Escapa do primeiro. De novo. E a batida. Essa batida que a gente fez muito gol no City assim. Agora funcionou. E a torcida? Apoia. E agora a gente tem que segurar o Corinthians. Boa, meu latera. Tá bem. Vamos virar esse jogo. Lá pro outro lado. Boa bola. Saiu o Paulinho lá com ela. Leva o Vasco pra cima. Já toca lá na ponta. Vem o Vasco de novo. Armando bem. Cruzamento. A cabeçada. Voltou pro Lucas. Vai de esquerda. Salva o goleiro. Uma paulada, velho. Vai cumprir na bola. Vasco. Escapou. Bateu. Gol. 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 É o segundo. Que isso. Mais uma vez. De novo. Vem não. Não vem ser porque é difícil parar o homem. É difícil parar o homem. Vai dar o bote, mano. Vai tomar drible, ó. E aí, mano. Abriu. Solta o pé. Não dá pro goleiro. Não tem jeito. Ele faz o segundo. E bota o Vasco agora numa situação bem confortável. E agora o Corinthians vem com o Pedro Henrique. Marcação agora deu mole, hein. O lateral esquerdo tá onde? Cruzamento. Tira daí. Afasta. Joga pra longe. E lá vem o Vasco. Agora o Moscardo apareceu bem. Roubou a bola. Olha o Giovani. Vai trazendo. A gente chega aqui pra brigar. Ah, isso. Ninguém desiste. E já vem o Vasco trocando o passe bem. Ah, velho. Se ele solta a bola um pouquinho antes. Hum, boa bola, hein. Pedro Henrique entrou bem no jogo. Dando boa opção lá na ponta. Cruzamento. Tira. Tira daí de novo. Vamos tentar pegar aqui. Não vai dar. Ele faz o passe lá. Fica com eles. Pressão no Corinthians. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Saiu. Ih, rapaz. Fechou o tempo aí, ó. Que isso, mano. A gente tá até no meio da briga ali. Fechou o tempo nesse lance aí, ó. Matheus Bidu. Cara, foi nada. Não foi falta, mas fechou o tempo. Os caras se estranharam. O juiz deu falta? Que isso, mano. Vem o cruzamento. Passa por todo mundo pra fora. Final de partida. O Vasco vence. O Lucas fez gol. Dois gols. Deu tudo certo no nosso primeiro jogo em São Januário. E bom, foi a 18ª rodada. E a gente vence. E sobe mais uma posição. Chegamos na 9ª com 27 pontos. Efeito aí pós-chegada de Lucas é bom pro Vasco. Conquista seis pontos em dois jogos seguidos. Ótimo. E a gente já tá perto ali agora de Red Bull Bragantino, Flamengo e Atlético Mineiro. O Esporte Recife segue na frente. E agora é o jogo mais importante pra gente. A gente precisa de um empate aí pra passar de fase. Mas é aquela coisa, né? Sempre é bom vencer. A gente segue. E tá brilhando, inclusive. Jogamos naquela posição. A gente tá se dando bem ali. Porque, como eu falei pra vocês, eu vou aparecer bastante no ataque. Então, tem funcionado. E o time vem assim dessa vez, tá? Só pra vocês terem uma ideia. O João Vitor joga. O Léo joga também. Adson na direita. Tem o Guilherme Estrela na esquerda. O Cleiton é o atacante. Porque não tem outro atacante, né? Deixa eu ver aqui. Não tem outro atacante, mano. O que eu poderia fazer, talvez, é jogar de ataque também. Só que eu prefiro jogar mais de meio campo. A nossa carreira toda foi feita no meio campo. É a nossa posição. Então, prefiro jogar por aqui. E vambora. Partida rolando. Já estamos jogando em casa de novo. Já vem o Vasco pelo meio. Ah, tem pedido. Olha a Universidade Católica. Cuidado. Cuidado, time. O Vasco tá se dando bem na marcação, mano. Todos os jogos que a gente tá vendo, os caras tão correndo muito. Vai, tem dois em cima dele. Quase que a gente roubou. O cara com a bola ainda, velho. Olha o Banhas. Carrega o Banhas. Chegou já. A gente tá aqui tentando ajudar também. Cruzamento. Tira. Bola pro Lucas. Já solta aqui. O Vasco já trabalha. Isso. Agora toca errado do Léo. Acabou que a bola ficou com eles. A Universidade Católica é melhor nesse início. É em 18 minutos e só eles jogam. O Vasco não conseguiu atacar ainda. Tem jogadinha curta. A gente vai ajudar aqui. Chegamos esbarrando. Ah, mano. Que isso. Que sorte dos caras pra fora. Impressionante. Rapaz, olha isso, mano. A gente foi na marcação junto com o Puma ali, ó. A gente ganha. O Puma se atrapalha. A bola fica com eles. Tem lá do outro lado, ó. Dá uma fatiada. Procura lá. O Vasco já. Chega no campo de ataque agora. Cuidado. Forçou o passe, mano. Escapamos bem aqui do primeiro. Já traz pro meio. Vai carregando. Vai levando. É a jogada principal dele. Golaço! Gol! Ele resolve. Um cara que é talvez o melhor do mundo. Imagina. Tava voando na Europa. Chega aqui. Ele vai sobrar e ele tá sobrando. Um golaço na jogada individual. E um chutaço. Vai lá. A gente sai daquele ali. O cara tenta de novo. A gente escapou. Aí o outro não consegue achar na velocidade. A gente abre espaços. Vai levando. E aí uma paulada de fora da área. Pra fazer 1x0 pro Vasco. Vamos pressionar aqui. Saída de bola sempre é bom pressionar. Porque os times às vezes entregam. Mas o Universal Católico foi bem. Ai, ai, ai. Quase, quase, quase. Boa recuperação. A gente já dá o tapa bonito. A bola lá. Se manda o... Agora pelo lado esquerdo. Bola pro Lucas. Agora tem dois aqui. Não deu. A gente vai brigar. Quase recuperamos. Ó. Saída errada. Se manda ele. Vai passar aqui o Clayton. Usou habilidade. Tocou boa bola. Tá impedido. Eu pensei que ele não tava. Ah, mano. Demorei um pouquinho. Saiu o goleirão. Aí é falta. O Guiz manda seguir. Vai chegando a Universidade Católica. Boa recuperação, não. A bola fica com eles. Cruzamento. Tira. Vai sobrar pra eles. Eles pressionam o Vasco. Tocou mal. Tirou bem. Tirou bem. A gente escapou. Opa! Ele não ia achar nada. Vai lá e dá o carrinho pra parar o ataque, né? Só assim pra parar o homem. É pra você mesmo, cara. Nem reclama. Ó, rapaziada. Já o tapa. Ele vem e derruba. Vai que é tua. Vai que é tua. Bola pra ele. Escapa de dois. Já toca na frente. Vem o Vasco. Vai o cruzamento. Cabeçada. Não consegue acertar. Bola lançada lá pro campo de ataque. Boa recuperação. Já trabalha a bola. Ai, mano. Que passe foi esse? E o Vasco recupera. Vem a liberdade lá na ponta. Levou. Faz o cruzamento. Vai. Vai, camisa 11. Era tua, pô. Cara, nem pra correr atrás da bola aqui. Acho que é o Adson. Que isso. Saiu mal de novo, Universidade Católica. Vem o cruzamento. Tenta a cabeçada. Não deu. O juiz vai apitar. O Vasco confirma a classificação pras quartas. Fez o básico. Não teve uma grande atuação assim. Jogou muito atrás. Mas pelo menos segurou o resultado. Venceu ainda, né? Na verdade. E o mais importante. Conseguimos passar de fase. E bom. As quartas já foram definidas. E ficou assim. Nacional pega o Danúbio. Academia Puerto Cabello. Pega o Estudiantes. Fluminense vai pegar o Vasco. Clássico Carioca. E o Botafogo. O Independiente Del Valle. Então, olha só, mano. O Flamengo acabou caindo. River Plate caiu para o Fluminense. E é isso. E o Bahia também. Mais um brasileiro ali que acabou caindo. Então, Flamengo e Bahia caíram fora. Fluminense, Vasco e Botafogo continuaram na Libertadores. E agora a gente tem outra encrenca, tá? A gente vai pegar o Galo fora de casa. O Galo está bem no campeonato. Está aí na sexta posição. Vai ser bem complicado. A gente vem de três vitórias seguidas. Será que... Vamos continuar nessa pegada? E bom. Estão jogando na arena dos caras, hein? Lotadinha, bonitinha e quase já passa aqui para roubar a bola. Olha o Galo, já está vindo aqui com o lateral. A gente está tentando ajudar na marcação. Atrás dele. Colado atrás dele. Vai levando. Valeu, valeu a briga. A bola fica com o Vasco. Mas o passo errado já é feito e eles recuperam. O juiz achou uma falta para eles que simplesmente não teve. Bola na área. E rasga para longe. Chega aqui agora roubando bem a bola. Já sai jogando aqui na ponta. Vai que atua. Bota a bola lá na frente. Vai tirar a zaga. Jogo muito feio por enquanto. Muito obrigado. Olha o Galo chegando. Paulinho tocou na pronta. Arana. Isso. Ah, juiz deu falta de novo, cara. Falta para eles. Igor Gomes na bola. Lá vem o Galo. Manda na área. A gente afasta. Vai ficar com eles de novo. Eden Nilsson tocou no meio. Fechou a zaga. Briga. Boa pela bola. Isso aí. Cede aí. Vasco consegue escapar. Primeiro escape do Vasco. Segura. A gente já dá um tapa de três dedos lá na ponta procurando o lateral. Ele quase se complica. Faz o passo no Lucas. A gente traz para a esquerda. Traz para a direita agora. Para o centro. Vai levando. Escapou. Bola escapa. Ele consegue. Já toca. A bola vai sobrar no meio. Chute. Na dividida ali com o zagueiro. Bola nossa. Escapamos do Igor Gomes. Vem o cruzamento por baixo. O Matheus pegou e ia fechando o nosso atacante lá. Cara, o juiz deu outra falta para o Galo. Qualquer esbarrão jogador do Galo ali é falta. Impressionante. O juiz está muito mal. Bola meio que viva ali. Zaratio. Deu mole e a gente roubou. Vamos tentar levar para frente. Ah, que pena, mano. Que pena. Acaba o primeiro tempo um jogo pegado. Muito físico. Sem muita qualidade técnica. Já vem o Vasco. Olha o passo do Lucas para o Clayton Bolão. Lá vai o Clayton. Ah, mas é ruim. Mas é ruim e não é pouco. Meu Deus do céu. O juiz deu falta para eles. O quê? Mano. Ah, isso aí é falta onde, velho? O cara sumiu à frente do Clayton, roubou a bola. Não foi nada. Não teve nada ali. Primeira saída do goleiro bem perigoso. Meu Deus do céu. Cuidado. Se encostar neles é falta. A gente chega roubando. Vamos aqui com a bola. Olha o Clayton. Segura, gira. Mas de graça, né? Sai mal agora o Galo. Bola para o Lucas. Já toca para o Clayton. Clayton devolve para o Lucas. A gente vai entrar na área. Se manda ele. Levou. Tocou atrás. Clayton. Ai, por que não chutou de primeira? Meu Deus do céu. Tocou por cima. Essa bola não tinha que ser por cima. A gente consegue salvar. O Vasco tenta surpreender o Galo. Vem o Lucas de fora da área. Golaço não na trave. Impressionante. Que isso, mano? Impressionante o Vasco agora. Deu um toquezinho aí. Quebrou a gente nesse toque, né? Toquezinho safado. Era um toque por baixo ali. Forçou o jogado. Cara, olha isso. Olha esse lance. Se liga só. Paulinho atropela o Lucas. Falta para o Galo. Meu Deus do céu, mano. Não dá. Boa bola. Escapa do primeiro. Vai levando. Vai levando pelo meio. Levou o botão na frente. Salvou na hora, mano. Já ia invadir a área. E agora? E agora? Vargas. Vargas e o goleiro. Vargas e o goleiro. Salva o goleiro do Vasco. Meu Deus do céu. Que jogo. Paulinho ganhou na primeira. Paulinho gira bonito. Tocou. Robert bateu. Salva o goleiro. Quase gol do Atlético. Isso é mal, mano. Que isso? Bateu para o gol. Ah, para, time. Pelo amor de Deus. Que entregada absurda, velho. Entregada absurda. O goleiro salva. Olha aí. O lateral já sai fazendo uma bela de uma besteira. Agora. Que isso? O juiz apita. Infelizmente aconteceu. A nossa primeira derrota. Camisa do Vasco. Tentamos. A gente foi o jogador mais ativo do Vasco de longe. Sentamos uma bola na trave. A gente deixou o Cleiton em condição para fazer o gol. Era só chutar de primeira e empurrar para o gol. Não fez. Mas não tem jeito. A zaga entregou forte. A gente teve mais finalização que o Galo. O Vasco acaba perdendo uma falha da zaga terrível. A gente sai com uma nota boa. 7.2. Com a derrota, a gente fica ali na posição com 27 pontos. Mano, que bizarro esse esporte recife. Será que eles vão ter gás até o final do campeonato? A gente vai ter que acompanhar isso aí. Por enquanto, temos quatro jogos com o Vasco. Três gols marcados. Claramente, muito diferente atuando aqui no Brasileirão, né? No nível que a gente está jogando. Fazendo a diferença. Porém, mesmo assim, não conseguimos evitar a nossa primeira derrota. E olhando agora o calendário aqui, a gente vai pegar o Ceará, o líder. Vamos pegar o Coritiba e depois o Fluminense. Mas Libertadores é só mais para frente. Então, a gente tem que focar um pouquinho no Brasileirão agora. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido aí. É o time do coração dele. E, como eu disse, é a última temporada do nosso Rumo 2024. Porque a UFC 24, quer dizer, o 25 está chegando. Também quero bolar outros vídeos aí para vocês. E eu quero encerrar essa série. Tamo junto e até mais.